Qual mulher não gosta de estar sempre linda? Uma boa roupa faz toda a diferença para quem quer se sentir bonita. E os acessórios também ganharam espaço nos looks. A cada estação surgem novidades. E quem ajuda a gente nessa missão é a minha amiga Gabi Lira, blogueira de moda, dona do blog 994, super acessado, e vai tirar algumas dúvidas da gente. Gabi, me diz aí, o que é que está em alta agora para o verão? Bom, Ítalo, como o verão é uma estação que nos permite apostar em roupas mais despojadas, mais leves, os acessórios vêm com tudo para dar um up no visual. Então, para o verão, não tem erro. É apostar nos colares, nos maxibrincos que estão com tudo, e nas pulseiras, a mistura de pulseiras. Você aqui está com um look, uma roupa com muita informação, que vem a estampa, então preferiu só colocar o brinco. Exatamente, o floral, que também é uma tendência do verão 2014. Eu estou usando uma blusa floral e preferi apostar num brinco maior, já que um colar ia brigar com a estampa, né? Gabi, com relação às cores, o que é que favorece ou não a mulher? Bom, vira até um clichê falar que todas as cores estão na moda agora nesse verão, mas nós podemos destacar o turquesa, que nós temos nesse colar, o vermelho também, o laranja, cores mais vivas, né? É, você estava falando também sobre o dourado, né? É, o dourado é um clássico. Ele vem tanto no inverno como no verão. E traz aquele ar mais refinado para o look, né? E também fica ótimo misturado com outras cores. Depende da composição que você faz. Esses maxicolares aqui, eles podem ser utilizados tanto de dia quanto de noite? Tanto de dia como à noite. É só você, por exemplo, pela manhã você vai usar um maxicolares que chama mais atenção. Você aposta numa t-shirt, numa blusa mais básica. Você puxa mais para o colar, você destaca mais no colar. Já na noite você pode usar um look mais refinado, um vestido. E o colar também vai dar aquela levantada no visual, né? Você estava me falando também que destaque quem vai ter são as pulseiras, né? As pulseiras e os brincos. Os brincos vêm, assim, enormes. Vêm com destaque gigante também. E as pulseiras, como eu coloquei aqui, vêm num mix enorme que você pode variar em vários tamanhos, na espessura, algumas com pedras, com couro. É só brincar de misturar mesmo. Agora ficou muito mais fácil escolher o acessório certo para a próxima estação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho